Gente, olhem para esta beleza! É inacreditável! Menos de 7 graus, o frio dói, mas quando você está bem agasalhado está tudo bem. Olhem para isto, que lindo! Gente, isto aqui foi só um vídeo para agradecer o vosso feedback maravilhoso e para mostrar esta paisagem maravilhosa que eu queria tanto partilhar com vocês. Ah, fantástico! Olha aqui! Olha! Olha as árvores atrás de mim! É inacreditável, olha! Que paisagem linda, que beleza! Anton, você tem que riechen demais. É isso não é maravilhoso? Você tem o seu Handy com o que eu esqueci, mas eu esqueci de me esquecer. Sim. 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 Gente, eu quero agradecer a vocês pelo vosso maravilhoso feedback. Vocês são os amores. Vocês foram tão amorosos para mim. Muito obrigada. Hum, eu adoro vocês. Eu vou tentar postar mais vídeos a partir de hoje e mostrar estas maravilhas para vocês que realmente é inacreditável. Estamos aqui em Hamburgo, no norte da Alemanha, no Parque Natural de Boerberg. Venha visitar um dia quando esta horrorosa pandemia acabar e ver este mundo maravilhoso comigo, com a Bellet. Gente, fique comigo, se inscreva no canal, dê um like e vamos começar a nossa jornada de hoje, gente. Ai, eu adoro vocês. Eu adoro a vida. Eu adoro esta paisagem linda. Quando você está andando com estas temperaturas por estes lugares maravilhosos, o que você necessita é de bons sapatos também. Olha aqui. Gente, hug boobs, os sapatos mais feios do mundo, mas os sapatos mais quentes do mundo e você precisa de bons sapatos. Luvas, eu naturalmente estou morrendo de frio porque, como já disse para vocês, eu sou como cachorro, tenho que ter os dedos livres. E um bom pelouver de lã, um bom cachecol, um bom casaco e depois é começar a odisseia por este Winter Wonderland. Oh misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during the sun. É uma pena que isto nunca se aguenta muito tempo, não é? Quer dizer, este gelo maravilhoso só se aguenta uma semana, depois começa a derretir, depois você começa a ter a lama, mas vale a pena. É um preço que toda a gente gosta de pagar por isto. Gente, isto é uma maravilha. Desculpa eu estar contando sempre a mesma coisa, mas realmente eu estou maravilhada com esta beleza. Tchau, tchau. E o Parque Natural de Bulba é a que eu venho sempre aqui pacear com o meu António, acabei de levar uma reprimenda porque não tenho trela e é uma beleza. é uma coisa perfeitamente natural, realmente você não pode andar aqui com o cachorro sem trela mas meu António é um doce que nunca sai do meu pé, é a minha sombra e naturalmente o cachorro mais inofensivo deste mundo, ele nem se defenderia se você fizesse alguma coisa com ele, foi assim que eu educai ele com todo o amor e o cachorro é exatamente como a criança, ele dá de volta aquilo que ele recebeu, ou seja quem só recebe amor só dá amor, é assim? A razão porque o António não tem frio, porque o António é meio Rhodesian Ridge Pack Rhodesian Ridge Pack são cães africanos e não têm aquele pelo que outros cães costumam ter por baixo do pelo normal que se chama Untavola, mas por sorte ele é meio pastor alemão belga e esses têm tanto pelo que eu passo a vida a varrer na minha casa e nem vale a pena, não é? Você tem pelo em toda a parte, mas é um preço que qualquer pessoa pagaria por uma coisa fantástica como ter um cachorro que tem uma amizade maravilhosa com você Ali em frente é o campo de aviação, quando você estiver em Hambúrgos e é para Boberg, você pode voar com os planadores é uma coisa que toda a gente adora, fazer e não custe, não é muito caro, é uma maravilha Gente, naturalmente nestas temperaturas não é possível, tem que estar a temperaturas de 20 graus para se poder voar por aqui Que maravilha gente, o segredo da felicidade está na paz Bom gente, no meio desta maravilha só há naturalmente o que se chama um pico, não é? É que quando isto tudo começar a derreter, então isto vai se tornar uma pista de gelo Ou seja, andar de carro, nessa altura vai ser uma coisa mais ou menos perigosa Neste momento ainda vá lá que não vá lá, que você não escorrega muito Mas quando a temperatura aumentar, você não imagina as pistas de gelo cá aqui que você nem sequer consegue andar na rua Tem que se agarrar às cercas que é para não escorregar Isso é o pior das histórias Oh meu Deus! Alô! Nice to meet you Brasil! Now I see fire Inside the mountains I see fire But in the trees Este gelo, esta luz Coisas que vocês não veem muitas vezes no Brasil Apesar de tudo continua cheio de inveja pelo vosso Brasil Quentinho Mas adoro estar com vocês Obrigado por terem gostado do meu vídeo Se inscrevam Deem um like Eu vou voltar porque eu estava com tanta saudade Gente, eu nem sequer notei a saudade que eu tinha de vocês Até ver os vossos comentários Até ver os vossos comentários e o vosso feedback Muito obrigada, um grande beijão para vocês Fiquem saudáveis, tenham um ótimo dia E até muito, muito breve Um beijão Fiquem håandço Depois vamos ver E until they graduates Aqui Amor Ouvir Ouvir Em Amor Operase Ó Holanda Obrigado.